Olá mamães, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para bater um papo reto sobre essas três pomadinhas aqui. Eis as três pomadas, a Desitim roxa, a Hipoglose tradicional e a tão famosa Nistatina com óxido de zinco. Bem, o que eu queria falar sobre elas? Essa Hipoglose aqui, eu ainda não fiz resenha dela no canal. Eu estava olhando esses dias, eu não fiz resenha, tá? Depois eu faço uma resenha dela mais detalhada, tá bom? E é isso. Então assim, vamos começar, nem sei por onde começar para falar a verdade, mas assim, é uma opinião minha que eu acabei... Por que que surgiu esse vídeo, né? Eu comecei a usar as pomadas. Essa Hipoglose tradicional, ela é tradicional, é a pomada que sempre existiu depois que eles inventaram aquela Hipoglose amêndoas. E, né, nessa Hipoglose tradicional, o que muitas pessoas não gostam é o cheiro de peixe que ela tem. E foi um dos motivos que eu evitei usar essa pomada durante muito tempo. Assim, eu não usei ela com o João e eu usei ela com a Isabela e vim, usei a de amêndoas, né? Eu não usei essa com o João, usei a de amêndoas. E essa aqui, eu também vim usar só agora com a Isabela. Eu sempre usei a de amêndoas justamente por causa do cheiro. Para evitar aquele cheiro e a de amêndoas, ela tem uma pegadinha mais suave, né? Ela é mais molinha, sai com mais facilidade e tudo tal. E uma pomada, assim, essa pomada aqui, eu cheguei a usar ela com o João um tempo atrás, anistatina, com o óxido de zinco, quando ele era bebezinho. Eu já contei isso na resenha da Hipoglose amêndoas e na resenha dessa pomada também. E quando eu usei essa pomada com ele, ele assou mais ainda, piorou a assadura dele. Então, ele não se deu com essa pomada. Minha mãe me orientou, minha filha, eu sempre usei com vocês a pomada da Hipoglose, os Hipoglose, e eu acabei comprando a Hipoglose amêndoas. E não usei mais essa com ele nunca mais, né? Eu até doei a pomada cheia, tudo. Não foi essa marca, mas eu doei, né? Inclusive, muita gente comenta dessa marca quando eu falo que eu já... Quando eu mostro ela no vídeo, muita gente vem me falar que essa aqui não é boa, essa aqui é daquela do laboratório CIMEDE. Deixa eu ver se vai focar. É do laboratório CIMEDE. E muita gente me fala que essa daqui não é das melhores. Na época que eu usei com a Isabela, ela funcionou, tá? E beleza. Então, com muita insistência, no grupo das mães, as meninas do grupo de mães, aquele grupo é uma bênção, gente. Olha, aquele grupo é maravilhoso. Elas me falaram sobre a pomada da Desitin roxa. Me indicaram muito essa pomada, principalmente a Jéssica, a mamãe enfermeira, que tem um canal aqui. Ela sempre falou bem dessa pomada, que era uma pomada boa também pra tratamento, tá? E pra uso noturno. Nessa época, a Isabela era um bebê que não assava muito. A Isabela teve uma fase que ela não assava. Então, eu praticamente não usava pomada. E ela começou a assar. Depois de um tempo, começou a assar. E eu passei essa... Comecei a usar essa pomada aqui. Aí ajudava e não, ajudava e não, ajudava e não. E tal. Um certo dia, a Isabela começou a ter umas assaduras muito recorrentes. Uma coisa muito estranha no bumbum. Grosserão, tudo. Ficava preto no bumbum dela. Nossa, era muito estranho. Muito estranho. E da região do ânus até na parte de cima, assim, sabe? E aí eu cheguei a passar essa pomada aqui. Foi um vídeo até que eu falei que a Isabela tava com fungos e tal. E eu cheguei a usar essa pomada aqui. Usei adesitin roxa, não resolveu. Usei essa nistatina com óxido de zinco, não resolveu. Usei hipoglose tradicional, também não resolveu. Essa aqui chegou a melhorar um pouco, mas não resolveu. E aí depois eu descobri que a Isabela estava... Eu levei, aí cheguei, tive que levar ao médico. Depois dos três meses. Levei ao médico. E o médico falou que ela tinha uma dermatite ureica. E passou uma outra pomada, pomada de coceira aí. Então, beleza, resolveu a Isabela, nunca mais teve nada. Então, resumindo, o que eu quero dizer? Gente, pomada de nistatina com óxido de zinco. Gente, isso aqui não é uma pomada preventiva de assaduras. Embora os laboratórios... Depois eu vou procurar o laboratório que fala que ela é preventiva. Gente, não é. Olha, agora na edição do vídeo, pra falar a verdade, eu lembrei agora, essa pomada da nistatina com óxido de zinco, ela é uma genérica, né? Como vocês viram aí na imagem, ela é genérica da pomada Dermodex. Tratamento. O nome da pomada é Dermodex Tratamento. Vou pôr a foto aí também pra vocês verem. Eu fui pesquisar, pra não falar bobagem aqui, a nistatina, esse composto aqui, gente, isso aqui é uma pomada, isso aqui, se for só nistatina, ela é uma substância pra tratar candidíase. O vírus, o fungo da cândida. Tá entendendo? Sapinho, quando a solução é oral, pra tratar sapinho na boca do bebê. Entendeu? E aqui, essa pomada aqui, com óxido de zinco, ela é pra tratamento de assaduras com fungo. Você tá entendendo? De fungo, não é uma pomada pra qualquer assadura, ah, o bebê tá mais vermelho, vou usar a pomada de nistatina com óxido de zinco. Não, não faça isso. Sabe por quê? Isso aqui é como se fosse o antibiótico, digamos assim. Quando a gente pode ficar usando antibiótico de qualquer forma, é, assim, não, né? Tanto que o antibiótico hoje só é vendido com receita médica. Por quê? Porque se você tomar antibiótico desnecessariamente, você vai selecionar as bactérias no seu organismo e você vai gerar, na verdade, você vai acabar cultivando super bactérias no seu organismo. E quando você for usar um antibiótico mais simples, como a amoxilina, ele não vai resolver, né? Por isso que às vezes a gente tem que tomar aquela amoxilina com clavulanato. Depois que você toma o antibiótico de amoxilina simples, não resolveu, o médico passa com o clavulanato. Por quê? Porque ele é um antibiótico mais poderoso, de amplo espectro, que chama, né? Que aí ele vai atuar em outras bactérias que só a amoxilina não deu certo. Então, você tava com bactérias, né? Selecionadas no seu organismo. E isso aqui é a mesma coisa. Essa pomada, ela vai acabar fazendo isso no seu bebê. Vai chegar uma época que essa pomada, ela não vai funcionar mais. Por quê? Porque você criou super fungos, né? Selecionou os fungos mais potentes no seu bebê. Então, ela vai tratar um pouco, essa dura vai, porque ela tem, gente, óxido de zinco em grande quantidade. Por isso que ela vai tratar, tá bom? E aí, se a gente parar pra comparar aqui, ó. Ó. A pomada da hipoglose é porque ela não vai focar muito. Mas a pomada da hipoglose, ela tem aqui na sua composição. Eu vou depois, eu ponho uma foto bem direitinho aqui e eu mostro pra vocês, tá? Ela tem óxido de zinco em 150mg. Por G, né? Mg barra G, tá? E... Essa daqui tem 200mg. Então, gente, a quantidade de óxido de zinco é bem semelhante, tá? Por isso que essa pomada, ela é muito eficaz pra tratamento também. E essa daqui, ela não vai ter anistatina. E ela vai ser também maravilhosa. A da Johnson's, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tem óxido de zinco. Deixa eu ver se eu acho a composição dela na caixa. Então, olha aqui, ó. A composição da Desitin, tá? Eu vou mostrar aqui na frente. Ó. Aqui ela fala que tem... Dá pra vocês lerem, gente? É porque tô com a câmera frontal, não consigo focar direito. Mas aqui ela diz que tem 40% de óxido de zinco. 40% da composição dessa pomada é óxido de zinco, tá? E se a gente ler aqui, o primeiro componente dela, porque é o que tem maior quantidade, é o óxido de zinco. Depois é o petrolato. O petrolato, ele é o derivado do petróleo, que ele vai formar uma película. Geralmente essas pomadas transparentes, elas são puro petrolato. E ela que forma uma camada pra uma barreira impermeável, né? Petrolato, gente, é plástico, tá? Tipo um filme, né? Aqueles papel filme. Então, ela forma uma barreira protetora pra não... Pra urina, o cocô, não penetrar na pele do bebê, tá? Então, o óxido de zinco, que é o primeiro componente, ele vai tratar a assadura, o vermelhidão. E o petrolato, ele vai impedir que a urina, o xixi, o cocô, né? As fezes, entrem em contato com a pele do bebê, tá? E depois ele tem outras substâncias aqui. Ó, glicerina, cera alba, que é a cera de abelha. Tá bom? Tem lanolina. Então, são tudo componentes que vão tratar a pele e vão formar barreiras protetoras. Então, essa pomada desitim roxa, ela é uma pomada maravilhosa também pra tratamento de assadura. Ela, gente, e essa aqui, são basicamente a mesma pomada. A mesma. Sabe por que que eu digo? Porque essa pomada, ela tem, gente, é óleo de fígado de bacalhau. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então, fui dar a pesquisada aqui só pra dar a informação bem correta pra vocês. Então, ele tem aqui, escrito aqui, ó. Eu vou pôr a foto pra vocês, tá? Tem COD-Layer Oil, que é o óleo de fígado de bacalhau. Tá? Que ele é rico em vitamina A e vitamina D. Que é a mesma coisa que tem na hipoglose. Ó. Aqui tem escrito, ó. Vitamina A, que é o palmitato de retinol. E o colecalciferol. Que é o que tá aqui, ó. Bem na caixa aqui, ó. Palmitato de retinol, que é a vitamina A. E o colecalciferol, que é a vitamina D. Tá bom? Vitamina D é ajuda anticorpos, tá bom? Tá bem? Então, tá escrito aqui. Eu vou pôr também a foto aqui pra vocês, tá? E aqui, ó. Essa hipoglose tradicional, ela vem com uma bula. Incrível, né? Mas ela vem. E o primeiro, aí ele fala aqui, ó. Excipientes. Que são também os ingredientes. O primeiro tem escrito aqui, óleo de fígado de bacalhau. Tá vendo aqui? Deu pra ver? Então, gente. Essas pomadas aqui, elas são iguais. É a mesma pomada. Essa é a pomada americana, que foi trazida pro Brasil, né? Há pouco tempo. Não faz muito tempo que ela tá aqui. E essa aqui, gente, é a velha pomada brasileira. Antiga, tradicional. Né? A prova é tanto que, ó. Da onde que é essa pomada? Quem é que traz ela pro Brasil? Johnson & Johnson. E quem traz essa pomada aqui para o Brasil também? A hipoglose também, gente. É a Johnson & Johnson. Tá? Aqui nem fala. Mas é a Johnson & Johnson. Tá aqui. Johnson & Johnson do Brasil. Vou pôr aqui, tá? Johnson & Johnson do Brasil. Então, gente. Essas pomadas, elas são iguais. Pode observar, o cheiro da desitim roxa, o cheiro da hipoglose tradicional, é praticamente o mesmo. Tá bom? Então, quando você for usar a pomada para tratamento de assadura. Ai, tá vermelhinho, gente. Por favor, usa essa desitim roxa. Usa a hipoglose tradicional. Essa pomada é baratíssima. Então, essa pomada da hipoglose, ela é barata, tá? A gente consegue achar ela por 14 reais. Eu recomendo esse tubo pequeno. Por quê, gente? Essa pomada da hipoglose tradicional, depois de aberta, ela só é válida por dois meses. Dois meses. Tá escrito bem aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá escrito na bula. Vou botar tudo foto, tá? Onde come? Por quanto tempo eu posso guardar este medicamento? Daí, aqui fala, ó. Guarde na embalagem original, após aberto, válido por somente dois meses, sem exceder a data de validade descrita na embalagem. Então, depois que você abre a pomada, ela só vai valer por dois meses, mesmo que a data de validade seja longa. Por quê? Isso já foi até uma discussão enorme no grupo das mães. porque ela contém o óleo de fígado de bacalhau, tá? E isso foi o farmacêutico que falou, né? A gente não sabe. Agora, a desitim roxa, ela não fala isso. Não tem bula. Ela não vem com bula. E ela não fala que depois de aberta, ela só é válida por dois meses. Então, assim, se você for optar pela desitim roxa ou a hipoglose tradicional, né? Aí você escolhe. Essa aqui você tem que usar até dois meses depois de aberta. Você pode usar ela também como noturna. Ele fala... Ó, ele fala... É porque eu não fiz a resenha, né? Mas ele fala pra utilizar também como noturna. Essa desitim também, ele também indica pra uso noturno. Tá bom? Então, aqui, ó. Aqui, ele fala aqui azul, aqui amarelo. Barreira protetora de longa duração. Tá? E aqui atrás, ele fala aqui, ó. É aplique desitim, máxima proteção, generosamente cada vez troca da fralda, principalmente todas as noites. Quando o uso da fralda pode ser por tempo prolongado. Então, ele fala isso na... Na caixa, tá bom? Então, gente, evita ao máximo usar essa pomada. Só se for por indicação médica. Quando a Isabela era novinha, ela teve uma assadura do antibiótico que ela tomou errado. Passaram errado o remédio pra ela. E o antibiótico deu um pouquinho de diarreia. E essa diarreia que deu, porque a amoxicilina com clavulanato, ela é punk, né? Ela destrói a criança. E foi errado esse medicamento. Não era pra ela ter tomado. Ela tomou e deu diarreia. E nessa diarreia que deu, deu assadura. E eu comentei com a doutora. Doutora, que pomada eu uso que deu assadura, tá? Eu passei a anistatina com óxido de zinco. Falei que tinha passado essa, que eu já tinha, né? Nossa, essa médica me deu uma bronca. Ela falou, por que você usou essa pomada? Aí eu fiquei, sabe quando você fica sem reação? Quem indica essa pomada pra você? Eu falei, ah, doutora, é uma pomada que a gente sempre usa. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Mas também não disse porque que não era pra usar, né? Falei, não use essa pomada. Eu falei, qual que eu uso, doutora? Use Bepantol. Aí eu, ai, lascou agora, né? Porque, nossa, eu não gosto de Bepantol. Eu comprei a Bepantol, mas mesmo assim não resolveu, tá? E por fim, acabei usando a velha anistatina. Porque era a pomada que eu tinha em mãos. E depois, eu aprendi, gente, desitim, tá? Ou hipoglose. Gente, tem o grupo de promoções. A gente sempre posta essas pomadas lá na promoção. Sempre com preço super acessível. A desitim, ela é realmente, ela é mais cara um pouco. Mas se você pesquisar, se você tiver paciência, como essa daqui, ela já não fala que tem vencimento de dois meses, dá pra você comprar. Observa a data de validade, ó. Essa aqui na Amazon, a gente comprou, ó, por R$19,88. Tá aqui os preços. E essa aqui, ó, comprei na Amazon, na Drogazil. Por R$14,00. Então, não é uma pomada que você vai dizer que é uma pomada cara, gente. Por favor. Pesquisa que dá certo, tá? Outra coisa que eu queria comentar. Depois que eu comecei a usar essas pomadas na Isabela, nunca mais ela teve assadura. Nunca mais. A assadura, gente, que eu falo, na verdade, ela nunca teve assadura. Ela ficou, ficava com vermelhinho, né? E depois que o médico passou aquela pomada pra tratar, aquela dermatite, nunca mais ela teve nada, 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 nada mesmo. Tá bom? Então, eu recomendo vocês abandonarem essa pomada aqui. que ela é um medicamento muito sério. E adotar o uso de hipoglose e inistatina. Sempre usar essas aqui? Não, sempre não. Mas, olha, eu vou fazer uma crítica aqui construtiva. Espero que vocês não me levem a mal. Mas eu vou fazer, tá? Eu tenho observado das minhas amigas mamães, né? Inclusive no grupo de mães, que usam muito essas pomadinhas mais simples, baratinhas, né? Não tô dizendo que não é pra usar, não é isso que eu tô dizendo. Mas, muitas vezes, essas pomadas, elas não protegem. Os bebês ficam com assaduras recorrentes. Tem bebê que protege, ok. E tem bebê que não protege. Tem bebê que a gente observa que sempre tá assado, sempre tá assado. Sempre a mamãe tem uma inistatina com óxido de zinco. Essa pomada aqui eu comprei com a Isabela, ela tinha 3 meses... Não, 3... É, ela tinha 3 meses de vida. A Isabela tá com 2 anos e 1 mês. E essa mesma aqui, ó. Ui, inclusive ela já venceu. Ela venceu agora... A Isabela, batendo o pé aqui. Ela venceu esse mês agora. E eu guardei ela pra fazer esse vídeo, tá? Então, a Isabela nunca mais teve. Então, evitem, se vocês puderem, comprar essas pomadinhas muito baratinhas. Porque, às vezes, elas não vão proteger o bebê, tá? E aí, vocês vão ficar com o bebê com assadura recorrente. Gente, isso é desconfortável. Maltrata o bebê, judia dele. Eu sei que é bom pro bolso, mas não é bom pro seu bebê, né? A gente, às vezes, usa absorvente quando a gente tá menstruado. Às vezes, não, né? A gente sempre usa absorvente quando tá menstruada. Às vezes, a gente fica assada. Eu fico assada. Geralmente, quando eu fico menstruada. Mesmo eu passando o lencinho, me decido, cuidando tudo, né? São vários dias. Imagina o bebê que usa fralda 24 horas do dia. Então, tenta comprar uma pomada de melhor qualidade. Não essas tão baratinhas assim, tá? E tenta comprar uma pomadinha melhor. E aí, pros tratamentos, vocês usam essa sim. Desitim. Usa hipoglose. Hipoglose amêndoas também super recomendo pra o bebê não ter assadura. Ela também é barata. Dá pra ficar comprando, gente. Vale a pena. Olha o custo-benefício, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Tá bom? Essa era a dica que eu queria falar pra vocês, tá? Eu não sou enfermeira. Eu sou uma mãe de dois bebês. E a gente tem um grupo de mães. A gente sempre conversa muito. E eu tenho observado esses detalhes, tá bom? Espero que vocês não fiquem chateadas comigo sobre as minhas recomendações. Mas era um vídeo que eu já tava querendo fazer há muito tempo. Inclusive, por isso que eu comprei essa hipoglose tradicional. Justamente pra fazer esse vídeo, gente. Foi por isso que eu comprei, testei e aprovei, tá? Eu nem fiz resenha dela mesmo, só pensando nesse vídeo. Mas depois eu vou fazer uma resenha dela detalhada, tá? E a Isabela não teve mais essa dura. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, ó. Dá um like. Se inscreve no canal, tá? Porque vai ter a resenha desta pomada. Eu posso até fazer a resenha dela comparativa com a hipoglose amêndoas. Se vocês quiserem. Se quiser, deixa aí embaixo. Tá falando. Ai, faz comparativa, assim, com a amêndoas. E aí eu faço, tá bom? Então, um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.